Olá pessoal, meu nome é Wagner de Souza, eu sou um dos facilitadores na área de desenho artístico aqui da Selga e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre uma mistura muito interessante que fica muito bacana aqui no nosso trabalho de realismo. A gente está aqui toda terça-feira de 1h até as 3h20, de 3h30 até as 5h50 onde a gente conversa um pouco e tenta facilitar um pouco do trabalho na área do realismo que é uma técnica que a gente tem desenvolvido há algum tempo e tem facilitado um pouco a vida de alguns alunos nesse processo de aprendizado. O desenho realista, ele proporciona você a ter habilidades suficientes onde você reproduz a partir de uma referência de maneira que você consiga um alto grau de fidelidade a referência com a qual você está utilizando. Dentro do nosso curso, a gente possibilita isso para o aluno fazer uma maior capacidade, uma maior fidelidade na hora de você transferir isso para o papel. Eu fiz aqui alguma coisa, onde eu retirei, eu peguei uma referência colorida, eu fiz o desenho em preto e branco e trabalhei um pouco de cores em volta para poder compor o desenho. O realismo, ele proporciona isso para você essa dinâmica onde você copia, você retira de algo real, mas que você também vai de acordo com a tua criatividade você pode criar em cima disso, você pode fazer um processo de criação em cima de algo que é real E você pode direcionar isso para várias áreas de atuação profissional Exemplo, eu tenho um produto meu, onde eu reproduzo Aqui um exemplo, um retrato que eu fiz da Hebe, a Hebe Camargo, já falecida E esse produto é muito requisitado por noivos, onde eles colocam lá na entrada do casamento, as fotografias Às vezes eles trocam, eles gostam de colocar ou o desenho feito a lápis ou a pintura feita em tela Eu já cheguei a fazer uma tela de 2 metros de largura por 1,5 E fica muito bacana, acaba sendo sensação dentro das festas E para você que quer ter uma renda extra, que quer ter um produto a mais no mercado onde você atua Eu creio que é uma boa opção para você Então pessoal, eu já estou aqui com o desenho esboçado, já tenho um esboço aqui praticamente pronto E agora a gente vai começar a compor esse esboço com sombra A gente já vai partir do princípio de que a luz está partindo do canto superior direito para o canto inferior esquerdo Então todo o desenho vai trabalhar esse processo de incidência de luz A luz partindo de um lado, obviamente a sombra vai partir para o outro lado Então as partes mais escuras do desenho vão estar em um processo de clareamento do canto inferior esquerdo para o canto superior direito É o processo inverso Eu estou usando aqui o lápis B O HB foi para esboçar, todos eles da Faber-Castell Então a gente vai começar aqui a sombrear o desenho Quando a gente vai sombrear Pena A gente utiliza um princípio muito parecido com o que a gente utiliza para poder fazer pelos Para poder fazer cabelos, mechas de cabelo Que é um movimento Reto, né? Um movimento reto E sempre partindo da parte escura para a parte clara Percebe que a gente consegue aqui meio que um degradê, ó Nas regiões onde você percebe que o tom do lápis é um pouco mais escuro E esse lápis, ele não alcança a tonalidade que você precisa Você aumenta o grau do lápis Aumenta aí a tonalidade do lápis Exemplo Eu deixei preparado aqui Por exemplo, o 6B Que é um lápis mais macio E com a tonalidade um pouco mais forte do que o Aliás, bastante mais forte do que o B Vou fazer aqui Para vocês perceberem a diferença da tonalidade, ó Ele é muito mais forte, ó Lembrando que esse princípio aqui De movimentos Retos Eles podem ser utilizados Para poder fazer mecha de cabelo Quando você estiver pintando um retrato Esse movimento que eu estou fazendo aqui agora Se a gente trabalhar apenas com o lápis B Ele pode não conseguir te dar a tonalidade que você precisa Então a gente vai vir aqui com o... Pode ser o 6B ou o 8B Peguei o 8B porque eu fiz uma ponta diferenciada nele Não sei se vocês repararam A gente tem aqui uma ponta bem fina Ela pode ser um pouquinho maior que isso também E a gente tem aqui uma ponta reta Essa ponta reta, ela tem uma diferença Porque ela é mais apropriada para fazer sombra Você consegue diluir melhor a ponta do lápis Com esse tipo de ponta aqui Olha como o tom do... Do lápis é muito mais forte Aí a gente vem com o 6B Faz a margem Na mesma tonalidade Uma coisa interessante sobre a margem Viu gente? O realismo ele usa pouco margem Isso é uma... Uma pequena regra Mas... Toda regra tem a sua exceção, né? Às vezes vão ter... Vão ter situações em que você vai ter que quebrar a regra Em nome da qualidade do seu desenho Bom, agora que a gente já dissolveu um pouco aqui o... O grafite A gente vai trabalhar com esfuminho Para que ele possa preencher os... A parte da textura do papel Que não é atingida com o lápis Eu gosto desse papel Para esse tipo de trabalho Porque ele tem uma textura semelhante A textura de tela Então para você trabalhar um pouco de aquarela Que é um... Um outro lápis que a gente vai utilizar aqui A textura proporciona Com que ele fique bem bacana Chegar com o pincel aqui na parte de baixo E vai espalhar um pouquinho aqui Em cima desse grafite que foi espalhado Eu vou voltar aqui com o B E vou fazer aqui uma... Algumas linhas Nosso curso é bem prático, viu? É... Toda aula Toda lição Ele... Ele trabalha Ele aborda muito com a prática Por isso que eu fiz questão de colocar Que são aulas práticas de desenho Porque a gente lida muito com a prática A gente tem conceitos Mas o... O meu objetivo é fazer o aluno sair desenhando Era mais ou menos isso que eu estava falando, ó A gente tem uma margem Que não está só Ela vem acompanhada aí de... De uma sombra Que vai clareando de pouco a pouco O legal desse desenho aqui É que... A fotografia, ela proporciona algumas... Algumas observações bem interessantes Exemplo, essa região... Onde a luz vai estar batendo No passarinho É a região onde... Onde vai... Ficar mais claro, né? E... Quando a gente fizer o fundo Vai gerar um contraste bem bacana Essa parte, ela é um pouco mais escura E a gente vai apertar um pouco mais Com o lápis 6B Alguns desenhos exigem Essa graduação um pouco mais agressiva Então eu trabalho aí com... Todas que... O lápis grafite me proporciona Desde o H Até o... O 8B Tem um outro lápis aqui Que eu acho muito bacana Ele trabalha com... Ele é um grafite inteiriço Ele não tem madeira Ele é todo grafite Então se você for fazer um fundo Que exige um pouco mais de agressão Do grafite Ou que exeja uma extensão maior Que exeja um... Uma cobertura maior Aqui é um... Um lápis aquarelável Mas eu... Lápis de cor aquarelável, né? Mas... Geralmente quando você vai fazer Se fosse fazer isso aqui em preto e branco, né? No grafite Você utilizaria esse lápis Para poder fazer o fundo Aqui também dá... Até aqui dá para utilizar ele, ó É onde você alcança essa tonalidade mais forte Isso porque ele é um lápis bem agressivo, né? Em aula a gente conversa muito com os alunos a respeito disso O grafite e o lápis aquarelável Eles são um lápis muito sensível Principalmente quando a gradação do lápis é maior Então eu sempre oriento os alunos Para eles utilizarem alguma coisa que... Que mantenha ele travado Que impossibilite eles baterem Então a gente sempre orienta a prender com borrachinha Pode ser aquela borrachinha que o pessoal geralmente utiliza Para poder... Travar o dinheiro, né? Ele pode utilizar para poder travar o lápis Isso aumenta a durabilidade, né? Você dá uma vida mais útil, mais longa para o seu lápis O esfuminho depois para você poder limpar ele Você pode utilizar aí uma superfície bem áspera Tem alguns que usam lixo de unha para poder fazer isso A limpeza Então pessoal, a gente está com algumas novidades aí Surgindo em 2016 Esse ano a gente pretende abrir aí o curso de aerografia Eu vou estar lançando algumas imagens aí para vocês no vídeo E você vai poder conferir aí um pouco das coisas que eu faço Eu desenvolvo muito trabalho em aerografia É um trabalho que representa praticamente 80% da minha renda Para você também seria interessante O trabalho de aerografia é muito requisitado E a área de atuação dele é praticamente infinita Já vi, eu não sabia disso Mas eu já vi em reality show de culinária O pessoal fazendo aerografia em bolo Era uma área que eu não conhecia, né? A área da culinária E eu achei muito interessante aquilo Você pode utilizá-los em maquiagem Você pode utilizá-los em pintura de escultura Pintura de tela, de caixinha A aerografia é muito, mas muito versátil Ela se encaixa em praticamente todos os ramos da arte A gente colocou aqui na parte de baixo um arame, né? A gente vai fazer esse arame aparecer um pouco mais agora Estamos indo com o lápis B Nesse desenho aqui foi o lápis que eu mais usei Cada desenho ele vai exigir de você um lápis Em evidência maior Nosso desenho está quase pronto Poderíamos deixá-lo do jeito que está Que estaria bem bacana Mas para dar uma apimentada Para deixar o desenho A gente vai fazer uma mistura Eu trouxe aqui alguns exemplos De trabalhos feitos só em grafite Só em lápis E um exemplo aqui de feito em apenas Apenas com o lápis de cor aquarelável Todos da Faber-Castell Agora a gente vai fazer a mistura desses dois elementos Eu estou trabalhando aqui com Três tonalidades de azul Um tem uma mistura de vermelho O outro tem uma mistura de amarelo E dá uma diferença enorme na tonalidade Já que o azul com o vermelho vai caminhando para o lilás E o azul com o amarelo vai caminhando para o verde E pouco a pouco no processo gradativo O nosso principal foco Dentro do nosso curso É ensinar o aluno a ver Essencialmente falando A gente não ensina os alunos a desenhar A gente ensina a ver Desenhar é um processo Estou aproveitando aqui essa região mais clara Onde bate mais luz O objeto vai receber mais luz aqui Para a gente trabalhar o fundo Isso faz com que o objeto ganhe mais destaque O fundo ajuda muito na composição do objeto O objeto principal Quando você for trabalhar com o lápis aquarelável Você já precisa ter uma dimensão Do aspecto que você quer transmitir com o lápis antes Porque depois que você coloca a água Fica um pouco difícil de trabalhar Porque você está trabalhando com papel Então depois que você aplica a água Você não vai conseguir mexer no seu desenho Só depois que estiver bem seco Mas o ideal é você ter um planejamento Do que você quer fazer Agora a gente vai espalhar um líquido A água No desenho De maneira que a água Possa reagir ao Ao lápis E criar o aspecto da aquarela O pincel precisa ser um pouco mais comprido que esse Esse aqui eu cortei Para a gente poder fazer a demonstração Mas o ideal é um pincel mais Do jeito que você compra ele Sem a Esse corte que eu fiz O papel ideal para você fazer isso É um papel mais grosso Eu estou utilizando aqui 240 gramas Mas o ideal é você utilizar uma gramatura um pouco maior 300 gramas eu acho que ficaria Já seria suficiente para você conseguir fazer Sem nenhum problema Um pouco de excesso de líquido Ajuda no desenho Para que o próprio líquido Possa formar um desenho E um degradê Eu sempre aplico a água No local Mais escuro Onde eu pintei Com o lápis Assim Geralmente A Fábio Ela já envia Um Um pincelzinho Na caixa Viu Já dá para você utilizar ele Se você quiser um pincel melhor Sem problema Geralmente Já vem com um na caixa No meu caso aqui Eu optei por esse Até porque eu queria fazer A demonstração Ele sendo utilizado no grafite Legal essa reação Que a tinta do lápis sofre Quando a água chega nele Então pessoal Está pronto aí O nosso desenho feito No grafite Com fundo De aquarela E Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem Desenvolver um pouco mais Dessa técnica Que É bem bacana Eu gosto muito E Se vocês quiserem Desenvolver um pouco mais Nesse processo de aprendizado É só comparecer aqui Na Na Selga Na loja E fazer sua inscrição No curso A gente está aqui Toda terça-feira De uma Às Três e vinte E de Três e meia Até às Cinco e cinquenta Te espero aqui Na Selva E até uma próxima E muita arte Aí pra gente Ok Tchau 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 Tchau